Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Que me conte uma história bonita e me faça dormir Eu só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo Aproveite o seu tempo, você ainda é um menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande é que tem Me afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança podia chorar nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me abrace forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me abraça forte Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Me veja outra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura Lady Laura Mamãe, estou tão feliz Porque voltei pra você Alguma coisa me diz Que hoje eu volto a viver Penso feliz ao seu lado Viver distante porque Mamãe, só pra você Eu cantarei agora Mamãe A solidão foi para sempre Por embora Essas palavras de amor Que digo nesta canção Creia, mãezinha querida Nascei do meu coração Mãe, mãe A chama viva que me aquece É você Toda a minha vida Eu só desejo Ao seu lado viver Sinto tremer em sua mão E a voz cansa da falhar Ao me fazer um carinho Morrou Numa canção de mim Sua cabeça está branca Mas a luz em seu olhar Mamãe, só pra você Eu cantarei agora Eu cantarei agora Mamãe, mãe A solidão Foi para sempre Sempre embora Embora Essas palavras de amor Que digo nesta canção Creia, mãezinha querida Querida, nascei do meu coração Mãe, mãe, a chama viva que me aquece é você Toda a minha vida Eu só desejo ao seu lado viver Se você vai para San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair Se você vai para San Francisco You're gonna meet some gentle people there For those who come to San Francisco Summertime, we'll be a love in there In the streets of San Francisco Gentle people with flowers in their hair All across the nation Such a strange vibration People in motion There's a whole generation With a new explanation People in motion People in motion For those who come to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair If you come to San Francisco Summertime, we'll be a love in there If you come to San Francisco If you come to San Francisco Summertime, we'll be a love in there If you come to San Francisco E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, sobe e mente se encaixa E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, suplico que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste 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 Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti